Olá meninas, eu vou fazer o vídeo que chegou, os prêmios da Duda Forbes, chegou a hora que eu cheguei, ai desculpa, eu acabei de chegar da escola, eu saí correndo porque minha mãe falou que chegou, então eu vou abrir, então acompanha o vídeo que vocês querem saber bem, Au! Au! Carinha, ficou o prêmio, eu quase cortei meu dedo, então desculpa, então eu vou terminar de abrir. Bom, eu finalmente consegui abrir, e esses são os três, que são as pontinhas de bochinha, são esses, que é uma rosquinha de chocolate, esse bolinho de morango, sorvete de morango, e esse sorvete de, ai caramba, creme com cobertura de morango, E bem bonitinho. Também veio esse aqui, que é um prato de sushi, que é um ímã, não tá focando, não tenho alguns sushis, ai foca, Eu dei bem no chão, mas toquei, vou colocar pra lá, eu tô vendendo, agora a próxima coisa é essa mamadeira, que eu achei muito bonitinha, que eu tenho que abrir agora, Um minuto, essa é a mamadeira, é, elas querem usar pro furby, bom, eles querem falar sobre o meu furby, eu vou fazer, eu não vou fazer o vídeo, que é parado, não é que é sucedida, mas ele está aí atrás da Maria, eu tava fazendo um roteio pra ela ontem, e eu tô esperando meu pai mesmo passar, Ele vai falar, ele vai falar, tipo, o endereço, o CPF, as coisas assim, eu vou passar pra raro, porque ai eu vou levar a Maria pro confete, Então, vamos continuar, vamos, ela é assim, ai o bico ficou preso, o bico é assim, rosinha, e ela é cheia de passarinhos, Olha, tem bico, tem o bico, você encaixa aqui, eu acho, pelo menos, enfim, ai tem esse troço, que eu não sei o nome, que é aquela tampinha, e ai você, vai, enfia, aqui, e coloca, pro líquido não sair, e a tampinha, ela tá na mamadeira da cuca, E a última coisa é, a última coisa dessa cartinha é o de trás, que tem alguns campos de trás, tem esse menorzinho, esse aqui, e o grandão, então tá. Bom, meninas, eu esqueci de falar que esse vídeo é dedicado a Duda Furps, e esse foi o vídeo do Capacitilinho, e... Opa! Bom, foi isso aí, tchau! Tchau! Tchau!